Bom dia a todas e todos. Queria primeiro justificar a ausência aqui da nossa deputada Marta Rocha, que jamais falta uma reunião, porque hoje, gostemos ou não, é 1º de abril, 1º de abril, um dia depois do fatídico 31 de março. É pior que foi verdade. 60 anos se passaram, e eu sou testemunha ocular da história. Mas é que no dia 6, no final de semana, é o último dia de filiação partidária para quem deseja ser candidato a vereador e prefeito. E a deputada Marta Rocha preside o PDT estadual. Então, imagine, e a eleição, como alguns imaginam, não é só na capital, não. É em 92 municípios. Como é que está a vida dela essa semana. Porque tem excesso de partido e escassez de candidato. Então, cada candidato tem três contatos diferentes, e essa semana tem que decidir para o que ele faz da sua vida. Então, essa é a justificativa mais do que justa. Como eu não presido partido nenhum, eu não levei em consideração essa hipótese. Bom, essa é a nossa reunião. Eu queria tratar de dois temas. E fazer uma programação de trabalho sobre ambos. Primeiro, sobre a logística e transporte de carga, e depois sobre o transporte de passageiro. Nós fechamos o ano. Fizemos uma série de emendas ao orçamento, que foi já aprovado, publicado. Colocamos lá sete trechos para se ter estudos e ações. A grande maioria dessas emendas voltadas para a Secretaria de Estado de Transportes, para ver se a gente consegue viabilizar alguma medida efetiva em relação à logística de carga. É evidente que, de todas elas, a mais importante para o nosso Estado seria a Estrada de Ferro 118, que está no hall, inclusive, do PAC. Está no hall do PAC, é só um indicador, não quer dizer que vai acontecer. É aquela que liga o Espírito Santo, passa pelo Porto do Açú, passa pelo Comperge e chega até Ambaí, na nossa Baixada Fluminense. Evidentemente, seria a ferrovia que mais faria integração dentro desse Estado, em função do volume de municípios que corta. E nada impediria, viabilizada com o transporte de carga, que também pudesse, posteriormente, também ser usada por transporte de passageiros. afinal, está cortando toda a região dos lagos e Itaboraí chegando à Baixada, que são demandas hoje muito grandes, tanto em vista que alguns municípios da região dos lagos cresceram muito em função do RODPE, como Maricai e Saquarema, entre outras. Então, essa questão, eu queria aqui combinar duas vertentes. Primeiro, eu vou marcar uma audiência com o secretário de Transporte, o Aston Reis, para saber dele como é que ele vai enfrentar essa questão das propostas de estudos que nós temos aprovado na LOA, porque, por intenção da secretaria, a única ferrogia que tem lá é a subida de Petrópolis, que veio no orçamento por iniciativa não nossa, mas por iniciativa da própria Secretaria de Transporte. Então, esse seria um tema a ser levantado por secretário de Transporte. Mas também eu cogito ver se consigo um acesso ao ministro dos transportes, função da Estrada de Ferro 118. porque, só recapitulando, ele deu uma longa entrevista nos jornais, dando prioridade a essa ferrovia e se comprometendo, inclusive, com o trecho do Espírito Santo, quiçá, até o porto do Uaçu. Mas, se nós já temos, pelo menos previsto, mais uma vez, a inauguração da Estação de Tratamento de Gás, da Comperja, para o final do ano, mais uma vez, porque a Petrobras já previu essa inauguração sucessiva dos anos. Mas, se isso é uma das metas, e o próprio ministro falou na hipótese da ligação com o Comperja, e levando como estratégia a ferrovia constante do nosso orçamento, para ver se isso pode viabilizar, de fato, recursos do PAC. Então, sobre logística, seriam essas duas ações. As emendas aprovadas, os senhores já conhecem, e é público, quem quiser, o Pedro fornece, etc., etc., mas não tem novidade nenhuma, salvo de memória, foram sete emendas de sete trechos diferentes. Ainda, em relação ao transporte de carga, o efeito positivo é que a própria Secretaria de Planejamento, Secretaria do Estado, que esteve aqui em diversas audiências públicas, ela comprou o conceito para o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. Só um minutinho, por favor. Oi. Oi. O senhor, eu sou presidente da audiência pública, foi legal, foi legal. O quê? Não, não, não. Qual que é? Bom, eu cometi aqui um agafe, porque eu não vi. Eu ia perguntar se tem algum representante aqui da CEPAG ou da Central. Ah, tem o senhor, por favor. O senhor me perdoe. Eu achei até que o senhor era da frente, eu nem, eu lhe vi. Então, por favor. Como é o seu nome? Douglas. Me desculpe, sim. Bom, vamos... O Hélio, participa com a gente aqui da mesa também, por favor. Como ele é o ferroviário mais velho, ele, para não contrariar, já veio para a mesa mancando ali. O senhor vai aqui de futebol? Estou com distensão, busco uma pergunta de futebol. Jogou pelo Botafogo, onde? Não, foi campeão. Foi campeão. Quarta-feira que vale. Ganhou de 6 a 0 do Boa Vista, né? Quatro numa vez e duas na outra. Bom, mas eu falava da CEPLAG, que vale que ele estava aqui, eu estava falando da CEPLAG. A CEPLAG está considerando o transporte de carga dentro da concepção do seu plano estratégico de desenvolvimento econômico e social. depois eu vou... eu só estou dando o apanhado. Então, sobre ferrovia síntese, ferrovia de carga síntese é essa. Agora, ferrovia de passageiros. A gente vai retomar essas discussões. Primeira questão, evidentemente, é a operação da supervia. As notícias que nós temos, e será objeto também desse pedido de audiência pública ao secretário, é que o grupo Gumi, japonês, não quer mais a concessão e desejaria repassar a concessão para outro. Precisa saber que outro é esse, o que esse outro quer, se legalmente isso é viável, e que metas operacionais teria, com que tarifa e com que valores de investimento e se mantido o prazo de concessão. Essa é a primeira hipótese, que não foi ninguém que me disse, não, está escrito no jornal. A segunda hipótese, nós levantamos na própria CPI. Seria o Estado fazer uma intervenção e fazer a operação possivelmente enquanto preparasse um novo edital de licitação. É claro que qualquer um me perguntaria, mas como Estado, ele não tem nem funcionário para fazer a operação? O que é verdade. E para operar o sistema ferroviário, não basta só boa vontade, tem que ter conhecimento. e também isso tem um custo efetivo. O Estado não teria tempo de fazer o concurso público, ele serve para contratar seletistas e selecioná-los. Então, evidentemente, se ele fizer a encampação, ele vai ter que trabalhar com o corpo técnico que lá está. É como estivéssemos trocando seis por meia dúzia. E a hipótese de uma nova licitação só poderia ocorrer com outra modelagem, que é a modelagem de outorgue e tarifa, nos tempos que a gente vive, se mostra já totalmente superada, impossível de acontecer. Então, tem essa questão que não é pequena, mas é importante que estará na pauta dessa conversa, porque também depois dessa conversa eu desejo fazer uma audiência pública só sobre esse tema. Tem uma segunda questão noticiada pelos jornais, que no fundo é trem também, porque é metrô, é o famoso taque da estação Gaja, que também está noticiada pelos jornais, que estaria prestes a assinar esse taque, que seria um taque com o Ministério Público, Tribunal de Contas, o Poder Executivo e, evidentemente, as concessionárias que fizeram que fizeram parte dessa obra. E aí não fica claro se é simplesmente só, somente, a construção da estação para dar segurança no entorno ou teria algum tramo para ligar a estação a alguma coisa, ela não ficar simplesmente uma estação parada definitivamente sem ligar com coisa alguma, somente para evitar o sinistro. e a terceira questão que é mais recente que eu não vi o Estado se posicionar pelo menos na imprensa de respeito à estação da Leopoldina que, recentemente, o presidente Lula passou para o município da capital. Nós estivemos acompanhando todo esse processo. Leopoldina está paralisada na mão do Estado há 10, 15 anos. O prédio é tombado, nada aconteceu. Ela fez parte também da concessão. O prédio estava na concessão do Supervia. ali já foi pensado em... A primeira fantasia que se fez foi ser um mercado de materiais de construção. Acho que você era até muito jovem, não deve ter lembrado disso, mas já saiu isso uma época. Depois, o comércio mesmo, enfim, essas situações de viabilizar o local, anexo ao Tribunal de Justiça, ser sede da Secretaria de Transportes, que até funcionou um curto período lá. Eu me lembro de ter ido visitar lá o secretário Osório, ele trabalhou lá, não me lembro. Enfim, mas, no fundo, no fundo, aquilo está paralisado pelo menos há 15 anos. Há uns... no dia 13 desse mês, desse mês, não, 13 de março, eu tive uma reunião com o senhor Jorge Arraes, que é o secretário municipal de coordenação do governo municipal, a saber o que a prefeitura estava pensando para o local, visto que o presidente Lula passou... passou a guarda, passou a guarda, para o município da capital, porque eu ainda não sei qual documento formal que eles vão assinar. Mas eu não sei, eu tenho que falar a verdade. Eu não sei qual documento, também não sei se é documento, você vai me mandar um documento preliminar, porque há um certo embrólio para ter o... É um protocolo de intenções. apesar de ter o protocolo de intenções, como o nome já diz, de boas intenções, o inferno está cheio. Bom, mas ainda não sei que tipo de documento que é um um embrólio muito grande àquelas terras todas ali. O conceito básico explicado pelo Jorge Arraes, evidentemente, é fazer com que um dos portões de entrada na nossa cidade ele possa ter uma ocupação mista, social, econômica, que dê vida àquele local que está num abandono ímpar, o que é a mais absoluta verdade. De um lado, diz a prefeitura, aquilo teve na mão da União e na mão do Estado décadas. Nada aconteceu. Então, nós queremos reativar, visto que acabamos de inaugurar o terminal Gentileza, temos condições de ter ali moradias naquele local, de levar o VLT também para lá, não adianta só fazer careta, eu estou repetindo o que me foi dito, eu estou narrando, a careta ali que nós não adivinhamos, estou narrando. Bom, e eu coloquei muito claramente qual era a nossa posição. Nossa posição, que eu estou falando, diga-se, a minha, a minha, porque nossa, do ponto de vista de frente, nunca virá a nossa, porque cada um tem um anseio diferente. Mas, o que eu dizia é que eu esperava que fosse respeitada a ligação da Leopoldina com a estação de São Cristóvão, que em São Cristóvão você integra trem, metrô e ônibus. Você tem o terminal que foi recentemente inaugurado, que agora os BRT estão chegando aos 500, 700 metros dali. E a estação do metrô mais próxima, que seria da Cidade Nova não está funcionando, porque foi bypassado, porque a famosa linha 2 não chega mais na Cidade Nova. Então, se você fizer comércio e moradia, está, desculpe, se você se você ali passa a ter um núcleo residencial, comercial forte, ou se as pessoas dali podem ir para qualquer canto da nossa região metropolitana, se deslocando de trem da Leopoldina até São Cristóvão ou passando direto para qualquer outro lugar. Então, levamos essa posição, fomos informados pelo senhor Jorge Arraes que eles constituíram um grupo de trabalho coordenado por um arquiteto chamado Rodrigo Azevedo, que já tinha sido contratado pela União em relação à parte já tombada, já era um contrato existente. Isso aqui que eu estou olhando aqui é o resumo da reunião, e que esse grupo de trabalho ia desenvolver um anteprojeto para o local, porque o que foi apresentado ao presidente da República foi um mero esboço, uma declaração, usando o mesmo termo, de intenções, e não havia um projeto básico ainda, sobretudo, que se deseja para a região. Então, eu fiquei, assim que completasse 90 dias a contar do dia 13 de março, tentar marcar uma nova reunião com esse Jorge Arraes, se possível, com esse grupo de trabalho que eles estão desenvolvendo lá. Bom, então, eu sintetizei tudo, a menos de que, eu esqueci de falar aqui, que a transferência formal, não sei se está no protocolo de intenções, em princípio, estaria marcada para o dia 6 do 7 de 24, transferência formal da União para o Estado. para o município. E também, nesse íntere, eu queria pedir aos senhores da frente que, se tiver alguma sugestão concreta para o local, me apresente por escrito, porque não dá para a gente fazer discussão com todo mundo, cada um achando alguma coisa. Meu companheiro aqui, eu já discuti com ele, se depender dele, ele quer voltar ao que era antes. É um sonho, é, mas, no meu entendimento, impossível, porque as instâncias de poder não estão embaladas no mesmo sonho, nem a União, nem o Estado, nem o município. não é? Então, essa é essa síntese e, prestigiando aqui os componentes da mesa, nos seus níveis de competência, primeiro vou dar a palavra aqui ao planejamento, depois vou dar à Secretaria de Transporte e depois ao supersecretário Hélio. Bom dia a todos, senhor presidente, componentes da mesa, todos presentes, Eduardo Duprá, representando a Secretaria de Planejamento. Colocar aqui duas instâncias, uma temporal, relativamente aos projetos, às emendas que foram colocadas por efeitos da LOA, relativamente ao transporte ferroviário, e a outra dimensão mais estratégica, como o deputado falou, relativamente à atualização do PED, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. Em relação à LOA, então, como já foi citado, isso é público, nós estamos lá trabalhando com as emendas que foram colocadas, não vou citar os valores, porque, na verdade, são rubricas para serem abertas, para estarem abertas. Só, eu vou me interromper. Os valores são meramente simbólicos para abrir programas de trabalho e dizer assim, dentro da malha toda, essas aqui foram as que se apresentaram mais viáveis. Perfeito. Então, nós estamos lá com os itens que são a implantação da ferrovia Paraíba do Sul, Cavari, Andrade, a ferrovia turística de Miguel Pereira, os quatro quilômetros e meios que foram agora recentemente inaugurados, ele deve lá, Barra Mansa Angra, a ferrovia de carga prevista, já foi citada aqui na frente várias vezes, a 118, o estudo, o projeto para a 118, mais uma vez, quer dizer, reafirma-se a importância estratégica, sem dúvida, dessa ferrovia, não é de hoje que estamos lutando para isso, e também o ramal de passageiros Santa Rita Baixada, essas seriam as emendas a cargo da CETRANS, da CETRAN, ainda estou com o cacoete do S anterior, e na central temos então a estação Leopoldina e, pela comissão de orçamento, a estrada de ferro turística de conservatória, são dentre as... Só a Leopoldina, a gente botou o trecho Leopoldina-São Cristóvão. Exatamente, como foi colocado aqui. Então, são essas, quer dizer, com os valores que, voltamos a dizer, não estão importando, mas os que estão a serem colocados de novo, quer dizer, isso é, então, tratado junto com a secretaria pertinente e até mais ou menos abril, maio, então, vem uma devolutiva para que se possa apreciar a pertinência, a vontade, a estratégia de se colocar à frente ou se supervisionar com mais recursos e, enfim, fazer acontecer os itens que seriam, então, necessários dentro desse conjunto. Muito bem. Então, isso estamos falando de 2024. Em termos do plano estratégico de desenvolvimento econômico-social, como se foi colocado, a F118 é uma prioridade que está lá, explicitada. E agora, o que nós estamos... qual é o movimento que está sendo acontecendo agora é exatamente uma atualização do plano. Essa atualização já era prevista e foi, inclusive, agora, recém motivada também por sugestões muito bem acatadas pela... da LERJ de inclusão de duas novas missões sobre as missões que já tinham sido trabalhadas pelo plano. Então, tanto a questão da segurança política, segurança territorial, pública, como a questão das desigualdades de raça e gênero foram incluídas, estão sendo trabalhadas. Hoje mesmo vamos ter reunião também na Secretaria de Polícia, como outras já tiveram. E essas missões se agregam também à necessidade de uma devolutiva com relação aos órgãos setoriais que foram trabalhados em câmaras técnicas e oficinas para o desenvolvimento das cadeias estratégicas. foram também, assim como foram feitas missões, lembrando que o PEDS é um trabalho, um esforço de desenvolvimento por missões, foram também elencadas, então, complexos econômicos, que já foram aqui também mencionados, o plano já foi aqui apresentado, e esses complexos econômicos, então, seriam os pilares do desenvolvimento econômico-social, de forma que, voltando até a gênese, a concepção do plano, não seja um plano que atenda unicamente a uma questão de recuperação fiscal, como foi a sua motivação, mas que tenhamos, na textura produtiva do Estado, na malha arrecadatória, em cima de um território desenvolvido, condições para que seja, então, sustentável. De forma que, então, agora, só concluindo aqui a minha fala, nós estamos nessa fase de retomada junto aos órgãos setoriais, onde outros projetos podem assumir também prioridades, então, isso vale para as ferrovias, de cargas, mas, voltando a dizer o que temos ali, por já tratativas junto à Secretaria de Transportes e outros, estamos com a 118 como prioridade, e esse, então, será o documento que atualizado a ser devolvido, a ser entregue, submetido à alerje, já no início do próximo semestre. Muito obrigado, Hugo Eduardo. Só para quem não está acompanhando, é que as leis orçamentárias até 2023, que todos conhecem, porque vieram, a grande maioria que estão aqui do serviço público, eram três, o plano plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA. Essa tríade compõe as três leis estabelecidas constitucionalmente para todos os estados e municípios do país. Aqui no Rio de Janeiro, a partir de 2022, nós alteramos a constituição do nosso estado para incluir, antes do plano plurianual, a obrigatoriedade de se ter um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, para que o PPA não fosse um plano só de governo e pudesse ser um plano de estado também, arrimado exatamente no plano estratégico. Isso foi feito para uma emenda constitucional em 1922 e, neste orçamento de 1924, foi incluído esse plano estratégico, que foi encaminhado a casa em 1923 e é aprovado. É um plano que continha sete missões estratégicas e, por empenho do Parlamento, foram incluídas mais duas missões. Uma de TCT Segurança Territorial no Estado, como plano estratégico, e também o combate a todos os tipos de preconceito. Então, são nove missões. Então, um plano passa a ser revisto com essas duas novas missões e respaldará o Estado daqui para frente. Daí a importância de eu ter dito e o Eduardo está aqui expondo, da questão da logística de carga estar dentro do PEDES para poder postar no PPA para poder estar na LOA e para poder estar no PPA para depois estar na LDO e para depois estar na LOA. Porque, se não estiver lá no plano estratégico, não está em lugar nenhum. Se você bota alguma coisa na LOA, você tem que voltar para trás, tem que fazer parte da LDOA, que já morreu, não dá para voltar mais. Para o PPA ainda dá, porque ele faz revisão, ele é de quatro anos, o plano estratégico é de oito, também dá, mas é um trabalho inverso, que dá uma mão de obra danada de se alterar. se já estiver no plano estratégico, já segue o seu caminho natural. Daí a importância, evidentemente, não só da Estrada de Ferro 118, mas de todas essas outras ligações para ver se elas ganham um corpo nesses estudos. Essas dotações simbólicas não é para fazer obras, especificamente, é para fazer estudos de viabilidade, anteprojeto, enfim, alguma coisa que depois possa sustentar a implementação para o futuro e até ter parcerias, etc, etc. Bom, dada essa explicação, eu passo para o nosso companheiro da Secretaria de Transportes. Bom dia, bom dia a todos. Só te lembrar, é metrô, emendas e... Perde, não. deixa eu só começar explicando aqui, para além do planejador agora, ele trabalhou muitos anos na Secretaria de Transporte, então entende muito do planejamento estratégico que a gente fazia lá, seja o PELC, de logística e carga, seja o PDTU, ele entendeu muito um pouco disso. Então, fugir um pouco do assunto, antes desses três pontos que o deputado colocou, a Secretaria hoje está realinhando, está atualizando todos esses planos, então uma coisa que a gente procura fazer foi buscar a CEPLAG para alinhar isso com o planejamento do Estado. Isso era feito de forma, não separada, mas parecia que eram coisas diferentes e não faz sentido, tem que alinhar com o que o governo deseja. E era, você me perdoe, e era, tanto é que em uma determinada época acabaram com a Secretaria de Planejamento. O senhor não tem nada a ver com isso, o senhor Passat. Então, nós fizemos uma reunião agora há 15 dias, mais ou menos, foi o início das minhas férias, e pudemos alinhar, entender o PED, entender o que são esses complexos econômicos, o que são essas centralidades do Estado, fora a região metropolitana, que a gente dá muita atenção, quais são as outras centralidades que o Estado tem e de que forma a gente pode planejar para esses locais também. sobre a operação da Supervia, no DOA agora do dia 25, 26, os senhores puderam ver que saiu um GT, um novo grupo de trabalho entre a PGE e a Secretaria. 25. 25, né? Está publicado o seu trabalho? Está. O senhor iria ver no DOA, está? Não tenho certeza de ser 25 ou 26. Não, mas a gente procura, 25 ou 26 já está de bom tamanho. Eu tive de férias agora, desde a última reunião que a gente fez lá, a Seu Plague, eu tirei férias e estou voltando hoje. Então, é um início de processo, é uma discussão com a Gumi já antiga, mas entender de que forma isso vai ser feito vai levar algum tempo, principalmente para entender o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Dizer agora que o Estado vai assumir, a gente não sabe se tem como, a gente não sabe se vai ser com a equipe atual, dependendo do que existe de mão de obra mesmo, que o deputado falou, e tudo dessa forma. essa questão da Estação de Poudino, eu acredito que algo que a gente já vem ouvindo aqui nas reuniões é que é necessário manter essa ligação entre as estações com a supervia e acho que tem que ser algo que tem que entrar também na discussão da ferrovia como um todo. É importante. sobre o metrô, a mesma coisa, teve um GT já publicado há algum tempo, que envolvia também a metrô Rio, não só a PGE e a Secretaria, mas a metrô Rio também. E esse GT já está num processo mais avançado, já está para entregar os relatórios agora, e é algo que a gente vai tornar público e trazer para cá. Acredito que sim, a ideia é que a estação seja ligada ao menos na linha 4, ainda não com toda aquela linha 4 original que estava planejada, trazendo para o dentro, mas a linha 4 da Zona Sul e São Conrado. Se você liga ali, você vai ligar lá o Leblon? Acredito que seja no meio do caminho entre Leblon e São Conrado. Bom, mas, enfim. Mas algo que está mais voltado ainda para a estruturação econômica da obra e como é que vai ser e todos os problemas que a gente teve lá atrás. Algo que é muito delicado e que envolve TCE, envolve MP. Sim, igual a notícia no jornal é que o MP, notícia do jornal, o MP, o TCE, o Poder Executivo e o jornal não cita as empresas, mas que eu estou chamando as concessionárias, chegaram a um acordo e iam assinar nos próximos dias um termo de ajuste de conduta. Termo de ajuste de conduta não é um documento preliminar, é um documento que dá prazos, valores, o que fazer, etc, etc. E que, nesse termo de ajuste de conduta, estaria a possibilidade de se gastar no máximo um bilhão de reais. aí eu não sei de acordo, eu tenho lá a matéria, quantos milhões seriam das concessionárias e quanto seria do Estado. Como eu fiquei preso ao número, eu imagino o seguinte, para fazer todas as obras de contenção, esvasear aquele buraco todo, estabilizar aquilo, fazer as plataformas, fazer a estação, e dar a ligação da estação a algum local da linha 4, visto que também foi dito que não vai se pagar mais o aluguel mensal de um milhão de reais do Tatuzão, que o Tatuzão seria, ficaria lá enterrado até o final dos tempos para as passões de civilizações, dizer, antigamente, como é que se fazia a túnel, era com esse equipamento tão pobre, superado. Então, eu estou falando das notícias nos jornais. Então, a gente quer também trazer isso à tona. Não vi documento nenhum, não sei nada mais do que o noticiário divulgou. Por isso que falei da necessidade de a gente conhecer isso melhor, porque, se a gente está lutando para que a ferrovia renasça no nosso Estado, a gente também não quer que o metrô morra, porque faz parte do sistema. Então, por isso que eu também coloquei esse tema do metrô, mas acho fundamental essa audiência com o secretário de transporte, porque, depois de ouvir as declarações do secretário de transporte, aí a gente faz uma segunda audiência com o secretário de planejamento. A gente sabe como funciona o Estado. E a gente está vivendo um ano, volto a dizer, profundamente difícil. eu gasto propositadamente parcela significativa do meu mandato para falar única e exclusivamente sobre o que a União historicamente faz contra o Estado, historicamente, desde 1997, que é nos cobrar juros de agiotagem. quando a gente está falando de tanta coisa para fazer. E eu imagino que o Estado tem que pagar a União. Este ano, 6,9 bilhões de reais. 6,9 bilhões de reais. Sendo 2,3 bilhões de reais do principal da dívida. E 4,6, o dobro do serviço da dívida, de uma dívida que está em 187 bilhões, porque foi reajustado até 1º de janeiro de 2013 por IGPDI mais 6 e de 1º de janeiro de 2013 até agora por IPCA mais 4. Se isso não é juros de agiotagem, eu não sei nem mais o que é agiotagem. Eu costumo dizer que o Conselho Monetário Nacional editou em 2013 uma portaria para alimentar a cobrança de juros de quem deve no cartão de crédito. Possivelmente alguém aí deve. E limitou da seguinte forma, você só pode pagar de juros no cartão de crédito no máximo o valor do principal, no máximo que você gastou ou tomou de empréstimo. o Estado paga o dobro, o consumidor paga o mesmo valor. Estou citando isso porque é uma situação de grande dificuldade e essa renegociação vai começar já. Eu acredito que nos próximos 60 dias o presidente da República mandará uma mensagem a proposta de lei complementar ao Congresso Nacional. E a proposta discutida semana passada eu considero uma proposta muito ruim porque foi dito o seguinte podemos fazer uma redução de juros em três patamares 3% ao ano IPCA mais 3 IPCA mais 2,5 ou IPCA mais 2. No primeiro patamar IPCA mais 3 tudo aquilo que for reduzido de juros em valores 50% tem que investir em ensino técnico. É alguma vantagem aí? É. Porque aí o Estado pelo menos tem 50 vamos pegar desse ano 6,9 ele investe 3,45 e sobra outros 3,45 para dar conta dos outros déficits. se quiser baixar para 2,5 tem que investir 75% e se quiser baixar para 2 tem que investir 100%. Olha se você tem que investir esse porcento você continua quebrado da mesma forma e com uma coisa grave como é que você investe em ensino técnico que para mim o tema é importante mas como é que você investe para você investir em educação você tem que abrir concurso público para contratar professor educação é professor entrou na folha não sai mais se isso fosse uma proposta com indicadores e não com o investimento poderia ser mais interessante mas de qualquer jeito o resultado disso se você aceitar o primeiro saiu de PCA mais 4 para PCI mais 3,5 porque você tem que investir 50% resolve alguma coisa não então é preciso aprofundar esse discurso o que que isso tem a ver com o tema tem a ver com tudo tem a ver com tudo porque sem sem recurso no tesouro nada 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 acontece então eu estou trazendo o seu tema e por isso também a gente ter dado esse que eu entendo um solto de qualidade de tentar ter esse planejamento estratégico porque quanto dinheiro se jogou fora nesse estado por falta de planejamento por falta de continuidade por falta de tudo só de ter um tatuzão enterrado pagando um milhão por mês não preciso dizer mais nada e não é novidade isso já aconteceu isso parece uma herança maldita desde o governo Moreira Franco quando o senhor nem barba tinha ainda mas você veja então o planejamento foi trocado por fazejamento vamos fazer que vai dar certo vamos fazer que vai dar certo deu certo não então a gente está tentando um pouco tratar desses temas dentro de um contexto maior porque aqui no parlamento cada um olha o umbigo do seu interesse cada um quer tratar do seu tema quer dinheiro e de certo e ninguém quer olhar o conjunto outro dia uns funcionários públicos me criticando que diziam o seguinte o senhor está lutando para renegociar a dívida e o nosso as nossas duas parcelas de recomposição salarial do executivo que não foram pagas mas é exatamente por causa disso pagar com que dinheiro gastou o dinheiro erradamente da CEDAI gastou sim mas gastou mas quem competia fazer esse controle além da Assembleia é o Tribunal de Contas e o Ministério Público isso não tem nada a ver com a dívida em si então a gente tem que também tentar colocar esse tema dentro de um contexto maior porque senão a gente também não dá não dá equação bom então eu queria passar agora para o nosso super secretário o Hélio já tem intimidade com ele posso brincar com ele assim o Hélio além do mais só tirando a brincadeira quando eu falei que você que você já não era tão moço assim é só para te informar que eu sou bem mais velho que você tá certo então vamos lá eu fiz algumas observações deputado a respeito dos quatro top que o senhor colocou ferrovia de carga problema de passageiro da supervia do metrô da Gávea só um minutinho da Leopoldina acabei de receber da minha assessoria de imprensa dizendo que o TAC vai ser assinado no dia primeiro de março de maio eu duvido mas o Jornal Globo é que noticiou tá bom então as observações elas são as seguintes a respeito da ferrovia de carga no trabalho que a gente fez aqui na LERJ deputado me parece que também foi previsto alguma coisa de recurso do trecho Angra Barra Mansa o respondente aquela grande obra de reativação de Varginha Barra Mansa Angra tá então me parece que foi feito o senhor só fez o comentário quando falou em linha de carga da F118 o senhor não fez o comentário a respeito de Angra Barra Mansa não não sim mas tá é uma das sete é uma das sete é que eu não quis ler elas todas mas tá aqui no bolso me veio essa dúvida aí eu não eu não prestei atenção então tá bom eu acho que essa grande ferrovia para transporte de café de ferrovia de Varginha Barra Mansa Angra só vai ser viabilizada mesmo se for viabilizada quando decidir a situação da renovação do contrato de concessão da concessionária FCA né com recursos da indenização já que no trecho do Rio de Janeiro eles simplesmente deixaram de operar o trecho de Visconde Itaboraê Macaé Campos Vitória com quase 600 quilômetros de extensão essa linha tá abandonada desde 2010 e me parece que tá havendo problemas no governo no ministério pra se começar a realizar as audiências públicas pra antecipação da renovação dos contratos de concessão da FCA então esse seria o primeiro assunto a respeito de ferrovia de passageiros a gente viu bons olhos aí pelos meios de comunicação o deputado deixou claro me parece que vai ter uma ação esse ano pra se decidir essa situação da concessionária supervia a gente espera isso ansiosamente a preocupação é que o o estado dos sistemas da supervia no que se refere a via permanente sistema de sinalização e telecomunicações sistema de rede aérea de tração material rodante de um modo geral e está um estado assim muito deficiente a vocês terem ideia eu no final do ano passado apanhei um trem eu fui de Maracanã até Padre Miguel o trem ele circulou o tempo todo a 30 km por hora a velocidade operacional do trem foi a 30 km por hora tá e está havendo assim uma ação muito forte agora de um comitê por um trem em movimento ao qual eu já tive a oportunidade de participar defendendo até o ramal de Santa Cruz que está sendo liderada pelo ex-deputado Carlos Santana então ele está trabalhando em diversos municípios fazendo reuniões setoriais para ver a deficiência e o problema que o pessoal está passando em relação ao transporte ferroviário que hoje é operado pela supervia então ele está muito preocupado até a gente quer que isso não aconteça da possibilidade de ter um acidente relativamente grave na linha do subúrbio do Rio de Janeiro a gente quer que não aconteça mas a gente está muito apreensivo com isso daí em relação ao metrô Gávea eu presto assessoria técnica para uma construtora de via permanente aqui no Rio de Janeiro e eles ano passado eles foram chamados para uma reunião com o Aldebrecht para apresentar uma proposta técnica referente a reativação dos dois tramos deputado o tramo do Leblon a Gávea e de Gava a São Conrado eles fizeram uma proposta são dois tramos de três quilômetros e meio cada não fizeram proposta da estação lógico que é um problema assim eu acho que esse TAC eu não sei se ele vai ser assinado só para resolver o problema de segurança da estação Gávea ela está cheia de água então a gente não sabe mas eu só queria dar ciência a vocês que eu olhei essa proposta técnica de via permanente de reconstrução desses dois tramos bom com relação a Leopoldina eu queria dar ciência ao senhor do que que nós estamos fazendo no fórum permanente de mobilidade urbana a qual a associação dos engenheiros faz parte nós estamos elaborando dois relatórios técnicos um de defesa do complexo Barão de Moá e um com um conjunto de propostas um conjunto de propostas para a retomada das ferrovias no Rio de Janeiro então no que se refere a a esse relatório da defesa do complexo Barão de Moá logicamente que a motivação seria esse protocolo de intenções que foi assinado agora dia 3 de março entre a União e a Prefeitura do Rio de Janeiro essa é a motivação do relatório claro né eu faço também menção aos representantes que estão participando desse relatório como o clube de engenharia o fórum em si a Fanrio Creia o CENG nós temos agora dois aliados associação comercial do Rio de Janeiro tá e também a Fecomércio tá são são esses aliados então nós estamos fazendo esse relatório vamos dizer a seis ou oito mãos é isso é importante nesse relatório eu faço um histórico e uma cronologia desde quando o complexo Barão de Moá a estação inicial da Leopoldina ela foi inaugurada em novembro de 1926 né quais foram os trens que operaram nesse terminal tá eu vou fazendo uma cronologia até 2023 2024 que ocorreu essa situação do protocolo de intenções entre a União e a Prefeitura basicamente o que a gente quer é que esse complexo não perca a identidade ferroviária não perca a identidade ferroviária e a faixa de domínio da estrada de ferro ela seja mantida isso é isso é isso é o principal o que a gente a gente faz a gente faz uma menção especial nesse relatório de defesa existe algumas coisas em 2021 a gente já passou por muitas defesas com relação a manutenção desse complexo como por exemplo na gestão da supervia por volta do ano 2000 eles queriam construir um shopping center ali na área externa não foi feito depois surgiu a possibilidade de um estudo de se transferir para o complexo Barão de Mauá do Engenho de Dentro o Museu do Trem um projeto do Museu Ferroviário Nacional esse projeto foi feito estudo de viabilidade foi apresentado em 2010 ao então Ministério dos Transportes mas não foi adiante depois teve teve a ideia de se fazer um núcleo administrativo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para ocupar aquele prédio principal ali tá certo nós chegamos aí no TJ tivemos audiência lá com os procuradores isso não foi adiante só que em 2020 e 2021 com o acordo do governo do estado e da central com o TJ eles estão construindo está em fase de acabamento a construção de um prédio na antiga área do pátio da estação de Francisco Sá que atendiam inicialmente os trens que iam para Rio Douro e depois da linha auxiliar tá e já estão construindo esse prédio tá e me parece que está tendo uma invasão parcial na faixa de domínio da estrada de ferro próximo a São Cristóvão e um outro agravante do que está previsto na Alerje em relação a se fazer alguma coisa para a manutenção da faixa da faixa da estrada de ferro de Barão de Moá até São Cristóvão foi foi que quando das Olimpíadas foi feita uma grande obra na estação de integração ferroviária de São Cristóvão e o projeto de arquitetura cabia uma largura de plataformas em torno de 10 a 11 metros isso levou a se fazer um remanejamento da via permanente na parte inferior do pátio de São Cristóvão ocorreu um remanejamento de via permanente de mais de 10 metros e com isso com novo plano de via o acesso em São Cristóvão para Barão de Moá ele foi desativado não tem mais acesso ferroviário em São Cristóvão em direção a Barão de Moá tá certo então se esse projeto for à frente da alerje dessa manutenção da faixa de domínio e reconstrução do trecho do terminal Barão de Moá até São Cristóvão vai ter que se fazer um projeto de engenharia de traçada e geometria para uma religação do acesso ferroviário de São Cristóvão para Barão de Moá logicamente com interferências na operação da supervia na operação de via permanente deles no sistema de sinalização isso vai acontecer tá e para concluir eu não entendi o senhor está solicitando a gente propostas referente a Barão de Moá para a gente não para a gente não apresentar aí o senhor é o que eu fiz exatamente algumas sugestões eu desconhecia o trabalho dos senhores eu estou lidando ciência nesse relatório de defesa do complexo evidentemente vocês têm um relatório em fase de conclusão era importante que esse relatório chegasse às mãos do secretário que está fazendo lá os estudos da área o secretário a raiz exatamente mas isso a gente vai dar ciência ao senhor claro porque não adianta eu chegar lá com uma série de declarações de intenções tem isso aqui concretamente uma coisa objetiva porque a gente objetivamente apresenta alguma coisa se vai acatar se não vai acatar é outras discussões mas objetivamente esse é esse é o nosso desejo perfeito eu afirmo que o meu desejo é manter essa ligação o senhor já está me dizendo que para manter essa ligação era quase é quase tem que se fazer um novo projeto de vigiaria perfeito está certo e para concluir a respeito do conjunto de propostas ferroviárias para a retomada e desenvolvimento do Rio de Janeiro a gente simplesmente a gente fez em consonância com o plano do senhor aqui da LERJ nós não fomos é claro não seria tinha que ser uma coisa objetiva eu faço citações logicamente no primeiro tópico logo essa situação da supervia isso é o ponto número um a gente faz citações a possibilidade da retomada e conclusão do plano estratégico ferroviário do Rio de Janeiro que foi iniciado na gestão do secretário Delmo Pinho também participou e faltam três tópicos para a conclusão esse plano estratégico ferroviário ele se refere a protrem seria os projetos de trem de carga em consonância com o PELC o promob seria o transporte metroferroviário e o o procarga não desculpa procarga carga promob mobilidade urbana e potrem trens turísticos está certo logicamente definido isso nós temos que pegar uma ou duas prioridades de cada segmento desse se aprovado e começar a fazer os projetos executivos de engenharia porque na realidade o Hélio ele quer fazer um comentário então eu achava bastante importante que no PEF ele fosse clarificado exatamente a questão de prioridades porque na primeira fornada digamos assim a gente vê ali um conjunto bastante robusto é muita coisa é muita coisa é muito robusto mas sem uma identificação sei que é complicado isso porque isso envolve quer dizer conversa com atores conversa com uma série de coisas mas que pelo menos alguns blocos fossem colocados como talvez mais urgentes ou mais viáveis ou mais prioritários ou que fosse tudo bem a qualificação mas a secretaria precisa concluir esse plano precisa aprovar esse plano estão faltando os tópicos sete oito e nove ele está parado foi feito em Minas totalmente foi contratado a fundação Dom Cabral para fazer esse trabalho lá e essa esfera aqui no Rio de Janeiro mas aqui não foi concluído aqui não foi concluído então é isso que a gente e e com relação esse conjunto de propostas então a gente fez a citação que ele está em consonância com o plano da Lerge o Hélio olha se você me perdoe a gente levantou esse tema essa questão desses três blocos inconclusos por sugestão sua nas audiências públicas o que seria fundamental agora é a gente formalizar eu acho que você poder formalizar essa proposta para frente e a gente através de ofício formalizava concomitantemente para a secretaria de transporte para a secretaria de planejamento tá bom mas formalizar para ver a possibilidade de concluir esse trabalho né ok tá bom então então e eu também faço mais algumas colocações fora do que está previsto na Lerge e do PEF em relação ao metrô né essa conclusão da linha 4 até a Garva desses tramos a gente faz citação da linha 2 até a Praça 15 da construção da linha 3 de Niterói até a Guaxindiba e faz e faz no último tópico o que que a gente entende que seria de utilização ferroviária sugestões para o complexo Barão de Mauá que é o principal né exatamente isso que a gente precisa é isso que a gente precisa a gente faz a gente faz a alternativa da da volta do trem de Saracuruna para Barão de Mauá que já foi o terminal lá tá a gente faz a alternativa de uns trens turísticos intercidades como por exemplo o que tá o que tá sendo feito agora pela secretaria de Vila e o Mirim até Alto da Serra e Petrópolis um trem saindo do terminal Barão de Mauá e principalmente no futuro o o o o o projeto do trem de alta velocidade o Tave Brasil que que por informações do CEO da Tave Brasil Bernardo Figueiredo ele afirma né Valente da possibilidade do terminal no Rio de Janeiro ser em Barão de Mauá e ele não tava sabendo desse desse protocolo de intenções que tá sendo elaborado da união com a prefeitura então a gente precisa ler o jornal né né como ele não pode saber pra gente tá tudo no jornal então ele soube ele soube pelo jornal como nós né só na cabeça dele como tá garantida também a ligação com o São Cristóvão só na minha cabeça entendeu bom desculpa então eu eu acho que eu não me expressei bem em relação ao problema do do Bernardo o que você me falou né então ele ele teve em contato teve em contato com esse secretário mas ele imaginou que seria mantido vamos dizer a faixa ferroviária pro futuro pro terminal é e na realidade isso aí o pessoal não tá sabendo é é é então de uma maneira geral deputado o que eu queria colocar seria isso só o que nós definirmos não só desse desse trabalho dos projetos da alerje do pefe e dos outros projetos nós temos que ter ter um quinhão financeiro pra pelo menos realizar os projetos executivos de engenharia porque senão coisa que nós não dispomos bom vamos lá tentar aqui sintetizar pra passar aqui o uso da palavra quem assim o desejar olha só eu esse ano de 23 a gente fez uma série de audiências públicas pra que todos os atores envolvidos fizessem a exposição das suas ideias das suas concepções etc daqui pra frente o que a gente deseja é que isto entre no nosso sistema de planejamento tá aqui a minha esquerda pra que possa dar resultados efetivos pra que entre no sistema de planejamento tem que estar nos instrumentos de planejamento ninguém faz nenhuma obra no estado sem ter empenho pra ter empenho tem que estar na lua então esta é a concepção então Hélio eu acho que eu fiz questão de falar sobre a dívida eu sonho com tudo que você sonha metrô pra Praça 15 metrô pra São Gonçalo sonho aliás Dom Pedro II já sonhava a gente sonha com tudo isso concretamente não tem dinheiro pra nada disso então a gente precisa botar isto no papel demandar e escolher um, dois, três motes pra ficar em cima porque se a gente demanda sob o ponto de vista do planejamento a gente pode demandar o que a gente quiser sob o ponto de vista efetivo a gente tem que centrar em poucas coisas pra gente conseguir então seria necessário que você nos contribuísse através desse grupo de trabalho tão competente que o senhor tem que afinal de contas está envolvida em todas as entidades de engenharia e de lutas populares pra que a gente formalize essas propostas pela frente porque olha só uma coisa é minha atuação como deputado minha atuação como deputado ela eu devo satisfação ao cidadão eleitor mas eu não estou falando em nome de agremiação não estou falando em nome de frente estou falando no nome do mandato quando eu falo na frente eu não quero que seja demanda que venha da frente e quem pode trazer as demandas da frente além evidentemente do mandato dos deputados são vossas senhorias então eu gostaria que esses dois relatórios ou a síntese desses dois relatórios viesse pra gente pra gente poder formalmente encaminhar ao órgão executor e ao órgão planejador pra que depois a gente possa vir a cobrar a minha preocupação é que aquilo que a gente não concretiza como demanda a gente depois tem dificuldade de cobrar e a cobrança não vale dizer assim na reunião do dia tal eu falei isso a gente tem que colocar isso objetivamente em papel até pra poder envolver outras instâncias parece uma uma preciosidade eu ter listado aqui sete trechos pra botar na loa esses sete trechos não vieram da minha cabeça eu jamais esqueceria o Barra Mansa Angra porque foi vocês que trouxeram isso nada disso nasceu da minha cabeça talvez o que eu vi mais de perto que veio aqui o prefeito foi os quatro quilômetros e meio lá de turístico de Miguel Pereira pra dar continuidade porque é muito pouco pra operar quatro quilômetros e meio o restante nasceu do bojo dessas discussões e é claro que eu não tenho aspiração que as sete propostas vão sair as sete mas se saísse a estrada de ferro 118 isso só já justificaria a frente você tá entendendo o que? com passageiro e com carga com carga primeiro com passageiro depois bom isso também a gente já discutiu a forma do dinheiro entrar é com a carga porque só com passageiro você não viabiliza o dinheiro a não ser que eu tenha você queira fazer uma sugestão de um de uma fonte de recurso que eu desconheço então a estratégia seria essa quando eu falei que Taboraí Sacuarema Araruama Cabo Frio são municípios que explodiram cresceram muito etc são municípios hoje profundamente urbanizados é pra dizer que já viabiliza o transporte de passageiro mas o problema é da onde a gente tira a grana pra isso que não é dos cofres do Estado e quando você bota a carga na frente você traz interesses das empresas de logística de carga enfim é só como estratégia porque o que queremos evidentemente são as duas coisas trilho que serve pra uma coisa serve pra outra e a concepção está havendo tristemente Hélio fechei meu domingo de Páscoa não sei nem mais qual foi o canal da TV que eu vi lá no em Recife lá no Nordeste que desativaram lá o trem de passageiro Salvador Salvador e concretamente não vão fazer um monotrilho absoluto não é mais nada e vão fazer agora o VLT trocar um trem velho por um ônibus velho desativaram o trecho do subúrbio de Salvador exatamente é assim é assim infelizmente então é só fazendo esse esse chamamento que é a hora da gente poder articular colocando isso no papel pra dar mais corpo às nossas propostas queria facultar a palavra a quem assim o desejar deputado então eu vou fazer o seguinte nós vamos mandar essa proposta pro senhor encaminhar a carta pro secretário do PEF o plano estratégico ferroviário e a frente vai encaminhar o relatório de defesa do complexo Barão de Moar e o conjunto de propostas de desenvolvimento ferroviário do Rio de Janeiro está combinado dessa forma os próximos passos ok exatamente ok então a palavra está aberta aí meu presidente do CREA alô depois o senhor tá alô depois o terceiro já tem três inscritos por favor alô alô vamos lá tudo bom bom dia a todos grande concesa parabenizar aí os polos pela abertura desse debate da frente mas são coisas que a gente fica preocupado porque quando a gente vem num debate desse a gente vem com a expectativa não só como ferroviário não da supervia mas presidente do sindicato e também como usuário qual a proposta concreta que se tem das autoridades presentes aproveitando a frente aqui pra apresentar pra gente levar pra categoria que é uma ansiedade muito grande lá toda hora sai uma coisa nova nos jornais procura o estado de transporte não tem uma resposta efetiva procura o governador não tem uma resposta efetiva mas queira ou não a concessão é do estado e a gente fica assim como é que a gente vai voltar pra categoria agora e explicar a ele que viemos aqui e se fala até em revitalização da Leopoldina beleza mas tem uma prioridade agora que o cara quer ir trabalhar e quer ir pro médico não consegue quer se inscrever pra fazer uma prova pra um trabalho pra ganhar um emprego não consegue porque não tem garantia se ele vai chegar em casa eu moro em Magé lá no Fragoso e aqui agora sabe por que? porque lá não tem trem eu tenho que pegar um ônibus soltar em Pia Betá pegar outro até a central pra depois pegar um pra cá e sou ferroviário então eu sinto tudo na pele isso quantas pessoas não queriam estar morando lá em Magé não tem geração de emprego mas queriam estar no Rio mas cadê o transporte? transporte de quase 12 reais pra vir e pra voltar mais 12 quer dizer se praticamente vai pagar o ônibus pra trabalhar então é uma realidade que estamos na nossa frente aqui e como é que vai ficar o sistema da supervia que entra concessão e sai concessão e não muda nada já fizemos uma CPI na Alerj e que no final vai arquivar a CPI e estamos vendo lá o quadro que é dado você não sabe o que tem de investimento o que eles cobram do varejo daquelas comércios que tem ali que virou comércio ambulante o que entra na bilheteria das terrenos que eles estão alugando e vendendo por conta deles não é dele é concessão estadual então o que tem de controle no caixa da supervia porque eles só lê o que não tem dinheiro não tem passageiro evasão de passagem e tudo mais mas efetivamente com o órgão a gente pode ter a transparência do que é a supervia é na Alerj se é transporte é no governo do estado é no planejamento porque nós não conseguimos informações por mais que a gente mande documento pra lá e a central também manda documento pra lá que eu sei não tem informação precisa e clara o que é a supervia internamente sabemos que agora é japonês mas já passou espanhol já passou um monte de coisa agora o que é a supervia de fato ela veio pra fazer o que o papel quando ela foi pra pregação de valores era pra transportar levar ao trabalho e trazer pra residência ou pro médico ou pra faculdade por onde fosse mas esse papel ela não cumpre e quem é a responsabilidade pra cobrar da supervia efetivamente o papel dela aí o discurso vem bonito privatizar pra melhorar pra quem que todas as populações que eu vi até agora deu água e acabamos de ver agora a BH que é um pessoal da base nossa tá lá vários corpos demitidos alguns por justa causa tão fechando Salvador porque vão privatizar tão querendo privatizar Recife e nós temos uma realidade aqui no Rio de Janeiro não se tem um controle do patrimônio que foi entregue à supervia que não foi feito o inventário eles cortam vagões cortam trem máquina verde ferro velho ninguém tem esse controle amanhã depois jogar chapéu pelo muro vai embora e aí com o próximo consórcio é o chinês é o holandês é o americano mas vai continuar o mesmo problema então eu pedi carecidamente aproveitar esse debate aqui na com a frente e com a autoridade presente vamos ver esse negócio com mais transparência com mais tranquilidade com mais respeito pro cidadão que infelizmente não está tendo esse respeito alega que roubo o cabo que tem tiroteio e tal mas o que eles estão fazendo para dar essa segurança para nós que pagava passagem cara a parte mais cara que tem aqui antigamente era 20% do ônibus hoje não é a mais cara que tem no estado da supervia então desculpa é um desabafo sim mas é um desabafo como presidente do sindicato que tem responsabilidade de compromisso e tem que chegar na categoria amanhã e dar a resposta vocês foram lá fazer o que na reunião da frente a resposta é essa é isso que a gente está esperando muito obrigado vou chamar o segundo orador vou dar a presidente do sindicato as respostas que me cabem primeiro o próximo não 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 o senhor vai falar agora não queria quem preside sou eu ah sim desculpa eu pensei que o Hélio tinha me destituído o Hélio você me perdoe mas eu não posso abrir mão da minha prerrogativa desculpa não sem problema nenhum entre nós não há problema mas presidente do sindicato é que eu não anotei seu nome Valmir sim sim eu só esqueci o nome eu só se o senhor dissesse que o senhor era o popular índio ficava mais fácil mas Valmir olha só a CPI não foi arquivada a CPI teve início meio e fim relatório foi aprovado em plenário distribuído por ofício a todos os responsáveis agora se o senhor disser que as propostas da CPI inclusive uma delas foi encampar o sistema não tiveram desdobramento até o presente momento foram não eu só tenho toda a razão os órgãos competentes eu também não tenho nenhuma dúvida sobre eles são exatamente a agência reguladora e a secretaria de estado de transporte é no organograma os órgãos competentes a agência porque fiscaliza as relações entre concessionário poder concedente e estado e a secretaria de transporte é quem coordena todo o sistema de transporte do nosso estado do Rio de Janeiro os responsáveis por transparência da satisfação etc 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 são essas duas unidades como o nome já diz isso aqui é uma frente frente nem comissão permanente é frente exatamente para fazer isso que nós estamos fazendo nós não temos delegação do executivo para decidir nada frente demanda e é o que nós estamos tentando fazer discutir e demandar então caberia essa explanação mas tem vossa senhoria toda razão para a ponta final que é o usuário qual a perspectiva de curto prazo trem e movimento recebi a comissão em um mês eu só estava junto e aqui o nosso sempre deputado presidindo fazendo um movimento muito positivo muito positivo para dar eco se não fizer o movimento fica pior ainda mas decide não não é um poder constituído o que a gente abraçou em 23 de falar de carga foi para dar eco a gente começou com carga para dar eco porque se a gente não lança nada no orçamento a gente estava falando esse ano para pensar por orçamento de 25 quando a questão da supervia obrigatoriamente tem que estar na ordem do dia porque o sistema está colapsado e tem razão o hélio da noite para o dia pode ter um resultado muito ruim de acidentes bom mas vamos em frente o segundo orador foi o nosso meu sempre presidente do CREA do terceiro orador o senhor é de camisa laranja meu amigo índio depois é você depois você e depois você já está aqui bom gente olha só deixa eu só falar algumas coisas aqui virou moda agora na supervia todo dia roubo de cabo mesmo quando não é é uma coisa assim e o índio está certo eu acho que é a mobilidade urbana nesse do Rio de Janeiro está terrível terrível eu não sabia dessa coisa porque eu fui diretor técnico da CBTU eu não sabia dessa da questão de Salvador de calçada não sabia agora eu acho que o deputado tocou num assunto quando a gente estava na diretoria da CBTU Luiz Paulo veio as prioridades para a CBTU para fazer investimento em 13 metrôs no país o Rio de Janeiro a linha 3 foi a quarta ou quinta prioridade quarta ou quinta prioridade não tem eu acho no Rio de Janeiro claro é caro pode ser caro a linha 3 do metrô mas saber que a pessoa vem de Araribó e até ao largo da Carioca em 5 minutos acaba os engarrafamentos na Niterói Manilha acaba na ponte de Niterói mas não há interesse não há interesse será que não dá para fazer um estudo também de uma parceria pública e privada para ter investimento privado nisso aqui nesse trecho e aí nem que seja uma tarifa diferenciada porque não é possível todo dia acontecer isso agora vai ter briga com as empresas de ônibus com a empresa que cobra lá o seu o pedágio da ponte com as barcas vai ter briga com eles evidente ou a gente compra essa briga ou então vai continuar os engarrafamentos diários na ponte de Niterói na Niterói Manilha que é vergonhoso isso eu acho que o deputado é que tocou nesse assunto todos os investimentos são importantes em 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 metro ferroviário e claro que o trecho por baixo da banha de Guanabara são só 4 quilômetros são só 4 quilômetros é o menor 3 possível tá agora o ganho para a população do Rio de Janeiro é fantástico é fantástico né e essa questão da supervia eu acho que o índio falou a verdade quem sofre é a população quem sofre é a população todo dia tem problema sabe é uma coisa de doido tem lá esse trecho agora de Guapimirim que estava até a gente fez várias reuniões com o CONTREN não é isso hein muitos anos trabalhando naquilo botar um VLT botar um VLT botar um VLT porque não é possível ser transportado com uma máquina que puxa carga que se vier um carro passando uma passagem de nível daquela ele freia vai parar daqui a 150 não sei você como vai fazer mas eu porque ele é pesado sabe é uma coisa e lá no em Natal João Pessoa Maceió que puseram VLT foi para tirar as locomotivas pesadonas sabe eu acho que a gente precisa dar uma resposta para essa população o que é mais importante claro que não vai fazer com recursos do Estado que não há dinheiro do governo federal não há dinheiro eu sei que não há dinheiro para fazer uma uma linha 3 mas será que não dá para fazer um estudo quanto seria esse custo te garanto que vai ser mais barato que a linha 4 que já passou de 10 bilhões pelo que eu sei garanto que a linha 3 sairia mais barato que a linha 4 do metrô que faz o metrô faz o maior esforço para transportar sei lá talvez 100 mil 80 100 mil não sei nem quanto está agora a linha 4 quando foi idealizado era para 400 mil mesmo que tenha caído um pouco vai 300 mil 300 e pouco com certeza diariamente teria isso entendeu então eu acho eu eu vejo que todos eles são importantes eu não tenho dúvida nenhuma não tem recurso não tem recurso mas eu acho que um estudo da linha 3 para fazer uma parceria pública e privada valia a pena valia a pena em benefício do cidadão dessa população do Estado que sofre diariamente com a questão de transporte e mais deputado eu fiquei acabou meu mandato agora no final do ano no CREA a gente vê muita gente dormindo debaixo de marquise e tal não é que ele não tenha onde morar não ele não tenha dinheiro para pagar por exemplo para a Cambi no início de 2023 a passagem já custava quase 17 reais como é que essa pessoa vai para casa então ele dorme debaixo de uma marquise então é isso que a gente tem que entender a população está muito sacrificada tá é o Hélio prazer em ver obrigado obrigado você muito obrigado cavaleiro de camisa laranja nosso nove guassuano bom dia a todos camisa laranja da petrobras né mas também é do nove guassu não a alma flamenguista olha só é só saber quem veio primeiro se a petrobras é do nove guassu foi nove guassu eu estou aqui como petroleiro mas já trabalhei na concessão metropolitana do Rio de Janeiro né tô calvo mas muito dos senhores aqui devem ter idade para ser meu pai eu só tenho só 45 anos mas a minha vida profissional e técnica ela começou no metrô do estado e a gente hoje fala em expansão fala em tudo da mesma forma que a mão de obra da indústria naval é qualificada da indústria offshore é qualificada a da flumitrans e da ferrovia e do metrô também é qualificada a gente não acha nenhuma escola técnica capacitando e treinando esses meninos de comunidade eu sou um aluno do Senai hoje sou um engenheiro formado mas eu saí do Senai em 96 para trabalhar no CCO essas qualificações esses centros de formações eles foram extintos e a gente não acha nenhum profissional hoje qualificado e capacitado em AMV em sinalização nada disso a gente não vê deputado essa casa aqui e a frente permanente saudão do companheiro Carlos Santana a gente tem que dar continuidade no investimento da qualificação profissional porque a mão de obra hoje do metrô e da flumitrans ela é precarizada ela é ruim antes você se formava um condutor de trem um especialista que o senhor é eram seis meses né eu lembro que o tempo que eu entrei no metrô para mim poder fazer a primeira intervenção na via demorou quase um ano e hoje se faz em 30 dias 40 dias que mão de obra é essa como é que eu vou ter um serviço para a sociedade se eu não tenho um técnico de manutenção com formação completa né o sistema S foi deteriorado a gente não tem aonde qualificar e capacitar esses jovens o Rio de Janeiro vive uma recuperação fiscal que parece que não vai acabar nunca né eu enquanto dirigente da CUT nós estamos lutando lutando né numa frente parlamentar pela deputada Verônica para a gente poder tentar reabrir os estaleiros do Rio de Janeiro e vejo aqui a frente também em pró das ferrovias para poder tentar recuperar uma malha falida de um governo do estado falido e aí eu vejo não vejo nem interesse do atual governante do Rio para recuperar a indústria naval e nem pela rede ferroviária mas toda essa recuperação meu deputado ela passa pela capacitação que eu tive lá em 96 do sistema de educação fazendo uma reestruturação capacitando jovens né da área técnica para poder ter uma mão de obra qualificada e a gente reestruturar porque não adianta eu ampliar toda a malha de carga e a malha de transporte se eu não vou ter técnicos qualificados e capacitados para poder manter o meu sistema né vide aí são cinco linhas de transferência 104 estações na rede ferroviária né no metrô são três é um sistema complexo porque é uma automação muito mais é é complexa com sistema de piloto automático todo sistema de alagamento que tem dessa estação o sistema de de transmissão de energia mas cadê a formação do pessoal então eu acho que aqui os companheiros aqui eu estou vendo muita gente de cabeça branca vocês conduziram né todo esse sistema durante esse tempo mas não houve substituição de vocês o governo errou né lá no Gato Angorá Moreira Franco quando privatizou ambas as redes destruindo e entregando para a iniciativa privada e hoje o que a gente vê eu já ouvi isso no metrô deputado hoje a Flume Trens e a Conceção Metropolitana eles ganham muito mais dinheiro explorando o espaço de marketing das estações e dos trens do que transportando passageiro então eles não vão investir em manutenção e tampouco querem saber do nosso meio de transporte pena né que boa parte é dos nossos deputados ou ou dos nossos é dessa casa não utilizam nem o metrô e muitos nem utilizam os trens porque hoje da central até Santa Cruz a gente não sabe nem se a gente chega deputado eu acho que essa casa o senhor como a frente eu ia pedir o senhor o seguinte olhem para os jovens olhem para os adolescentes vamos revitalizar o sistema S vamos capacitar novos formadores para cuidar dessa extensão dessa ampliação dessa linha que está em formação que é tanto para a carga como para o transporte precisa de gente capacitada obrigado bom dia a todos bom deixa eu tentar aqui sintetizar o que levantou os dois dos dois últimos oradores primeiro nosso ex-presidente do CREA que já se ausentou ah desculpe o senhor foi aí falar com o senhor presidente índio eu concordo com vossa senhoria que a linha 3 é uma das nossas maiores prioridades sem sem dúvida nenhuma mas eu volto a dizer é necessário que isso seja comprado pelo estado porque registrando a presença aqui do nosso sempre deputado Carlos Santana e pedindo o Carlos Santana que sente aqui a minha esquerda ele não vai ficar triste ficar minha esquerda não bom mas continuando porque se o estado não compra essa prioridade eu fiquei assim feliz ao mesmo tempo triste assistindo o governador de São Paulo fazer uma parceria público-privada para a ferrovia São Paulo São Paulo São Paulo capital Campinas em que o estado ia entrar lá e entrar não vai entrar com 8 bilhões de reais era todo um sonho ótimo independente de quem está implementando então e ao cavaleiro que eu não gravei o nome dele o engenheiro o Alessandro depois eu gostaria de uma conversa consigo muito mais ampla já que o senhor é da Petrobras e o tema Petrobras é um tema que eu estudo muito aqui na Assembleia e eu concordo plenamente com o senhor qualificação profissional é o cerne da questão esse velho que vos fala eu que tem 78 anos só estou sentado aqui nessa cadeira porque eu fiz curso técnico de estrada na escola técnica se não eu não teria tido o rumo que eu tive na vida na área técnica na área da engenharia na escola técnica nacional eu conheço bem esse tema e a Petrobras tem parte dos seus recursos que deriva lá dos roedices da PE que ele pode conveniar com entidades de ensino que desenvolvam tecnologias principalmente voltadas para o petróleo mas pode ser uma porta porque a carga e o passageiro faz parte da logística então acho que isso é um tema que a gente pode voltar a falar então só queria fazer esses dois comentários agora o senhor que está de camisa azul o senhor barbudo de camisa azul depois é você Raul Lisboa já tem mais três na sua frente o Santana e vai ser o último porque eu também vou ter que acabar o meio dia por favor bom dia meu nome é Raul Lisboa eu respondo tanto pelo clube de engenharia como pelo fórum permanente mobilidade urbana sou ex-empregado da CBTU e eu queria primeiro falar da minha inveja do setor aeroviário recentemente tivemos uma questão aqui do Galeão Galeão versus Santos Dumont criou-se um auê tal que em pouco tempo tinha uns dois ministros envolvidos o prefeito do Rio profundamente envolvido e o governador também até eu me envolvia todo mundo até eu extremamente emocionante a importância do transporte aeroviário para a população envolveu todo mundo o ferroviário coitado muito mais antigo não consegue esse tipo de envolvimento e eu tenho inveja do setor aeroviário segunda coisa que eu queria dizer é que cada um de nós que aqui pega o microfone e fala despejam uma quantidade de prioridades que estão na sua cabeça isso foi até comentado pelo senhor eu só vejo um caminho para isso ficar equacionado através do planejamento que o senhor e vários falaram aqui de planejamento agora o planejamento ele não pode ser conduzido somente por um 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 dos entes ou seja não pode ser conduzido só pelo estado já que nós estamos falando de transporte e transporte envolve profundamente os municípios a começar pela capital e no caso de ferrovias no mundo inteiro envolve a união o governo federal e isso já foi uma realidade inclusive do Brasil até recentemente né então a união tem que estar envolvida o governo do estado obviamente já está envolvido e tem que arregaçar as mangas e a prefeitura do Rio de Janeiro né cujo prefeito é do mesmo partido que o senhor e que se entende tão bem com o presidente da república tem que estar envolvido também essa é a única maneira que eu enxergo do planejamento envolvendo esses entes todos mais a sociedade civil chegar a uma definição de prioridades era só isso muito obrigado Raul cabe o Raul o senhor simplesmente disse o senhor ficou com inveja do setor aeroviário eu inicialmente não fiquei com inveja não eu fiquei com uma grande decepção porque o aeroporto internacional do Galeão envolve bilhões e bilhões de reais investidos geração de emprego do renda de capacidade de desenvolvimento econômico social o governo que passou estava matando o Galeão enterrando uma fortuna e enterrando qualquer possibilidade de um desenvolvimento estratégico da nossa região metropolitana pelo que ele ali representa por isso foi um movimento que uniu muitos e ele estava morrendo mas estava vivo sendo operado e as mudanças que tinham que acontecer eram de duas três montas incentivo fiscal no QAV que AV é querosene de aviação era definir uma malha de voos de menor monta para o Santos Dumont que não era o porto adequado para ter o volume de passageiros que estava tendo e voltar a situar o aeroporto Santos Dumont o aeroporto internacional do Galeão dentro da malha nacional só a capacidade de ser um aeroporto de hub para fazer as viagens internacionais daí tem envolvido mais facilmente todos os setores e ainda havia a questão de de ser uma concessão também da União e o Santos Dumont ser uma concessão a União o internacional do Galeão para a iniciativa privada para a empresa de Singapura e o Santos Dumont a própria União estava estava à frente e está à frente então era uma equação no meu entendimento um pouco menos complexas mas pelo menos houve essa unidade que se não tivesse havido pior a emenda do que o soneto só fazendo a defesa porque eu também tive em audiência pública debati esse tema etc eu queria agora chamar o quinto escrito que é você mesmo não ele o senhor é o oitavo escrito e o nosso deputado fecha com o nono bom dia meu nome é Licínio Machado Rogério eu sou um dos coordenadores junto com o Itamar do Fórum de Mobilidade Humana onde temos várias pessoas aqui que tem isso vou ser bastante rápido prioridade no metrô é Estácio Carioca Praça 15 a Gávea entra como prioridade apenas pelo caos de obra tem outras coisas importantes como a linha 3 mas é fundamental que se conclua a linha 2 e acabe com as crescências da linha 1A gostaria de perguntar para o Douglas como é que está a questão da compra de trens para o ramal de Guapimirim que estão comprando seis unidades para lá pelo que eu sei e a gente também está com uma coisa boa na área de transporte que as barcas foram a apresentação que foi feita para dizer foi sugerido que o Estado assuma o serviço das barcas e agora com esse grupo de trabalho para resolver o problema da supervia eu acho que o encaminhamento tem que ser por isso então é sobre isso que eu gostaria de falar obrigado Cavaleiro se puder responder a pergunta dele aproveitar essa pergunta do Licínio e fazer a resposta também para o ex-presidente do CRE inicialmente fizemos um edital de modelagem para a linha 3 que a gente estava conversando sobre a linha 3 aqui antes esse edital foi lançado junto com a Rio Trilhos pela Secretaria Rio Trilhos esse edital assim que lançado recebeu uma impugnação de uma empresa através do TCE então ele voltou para o estadeiro para ser reformulado isso em relação a linha 3 São Gonçalo quanto a linha 2 a Secretaria agora junto com a Rio Trilhos também está trabalhando no edital para fazer essa modelagem seria modelagem jurídica modelagem econômica inclusive com os projetos de engenharia nos moldes parecidos mas vai trazer muita diferença porque são linhas que justificam uma demanda totalmente diferente era sobre a linha 2 então é é isso a gente está trabalhando no edital para fazer a modelagem entendeu para trazer todos os estudos prontos e ver como é que isso vai ser feito o trem de Guapi esse é um tema que está muito com a central Licínio não tenho certeza de que forma está sendo feita a central antiga Flumetrend que foi mencionada aqui ela está ela está trabalhando nisso e entendendo até inclusive como é que vai ser a operação deixa eu aqui registrar o Pedro registra aí para a gente telefonar para o presidente da central no sentido de perguntar a ele se está em andamento a aquisição de alguma composição ferroviária para o trecho de Guapimirim então não esqueça de ninguém não estou vendo se ele acabou de responder agora é o companheiro aqui meu engenheiro predireto de Japeri meios alunos da escola técnica como eu 65 não eu saí de lá em 64 final do ano eu entrei em 65 você é um jovem é um calor bom basicamente para dar uma coisa que eu queria falar da importância da formação de força política para tratar do assunto trem no estado do Rio de Janeiro porque a gente reclama de muita coisa mas objetivamente não se constrói força política especialmente força política popular então por exemplo esse movimento por um trem em movimento uma iniciativa do sempre deputado Carlos Santana está mostrando que isso é possível foram quase 28 foram 18 reuniões 22 reuniões tanto na zona oeste zona norte e alguns municípios da da baixada e com uma presença significativa de lideranças populares e que não estava só restrito a partidos e nada tinha pessoal de igreja etc quer dizer houve um envolvimento que eu eu ressalto assim como uma coisa que é muito importante então eu acho que nós temos que trabalhar isso e essa frente aqui ela tem essa possibilidade de ajudar a constituir uma força política para trabalhar a questão as questões relativas ao trem com relação a Leopoldina eu faço parte também desse grupo que estava está montando documento sobre isso e como eu participo de reuniões do conselho empresarial de logística e transporte da associação comercial do Rio de Janeiro então conversei com com o Delmo que é o vice-coordenador lá e nós estamos articulando uma primeira conversa com algumas entidades que são atores relevantes aqui no estado do Rio não é só na cidade do Rio no estado do Rio com atores relevantes para ver para fazer um movimento de ampliação de força política para fazer chegar ao governo federal ao governo do estado e à prefeitura essa ideia de que a faixa de domínio da Leopoldina e o terminal ali eles têm um papel estratégico a cumprir e que se não se não for garantido isso nós vamos prejudicar ou vamos estar colocando em risco o futuro porque tem o trem de alta velocidade tem os trens regionais de passageiros que devem ter a destinação e origem também na Barão de Mauá e tem aquele projeto que a gente defende da da área da supervia da malha da supervia voltar a transportar um milhão um milhão e duzentos passageiros por dia que de também atender essa expansão de para além do que é hoje os trezentos e poucos mil passageiros por dia que utilizam lá Dom Pedro II então este é um outro aspecto que vai ser atendido se nós se e somente se nós garantirmos essa faixa de domínio da Leopoldina e o próprio prédio da Leopoldina como uma característica de terminal de passageiros das ferrovias então e aí após essa primeira reunião que nós devemos fazer amanhã com algumas entidades que o Delmo pediu para ajudar ele a organizar depois o próximo passo vai se procurar os políticos etc imagino que é isso que a gente vai decidir amanhã ok muito obrigado ok agora é vossa senhoria bom dia a todos meu nome é Antônio Carlos também faço parte do fórum de mobilidade urbana junto com o Alicine e no passado no início do século participei também na gestão de transportes aqui no estado do Rio de Janeiro como subsecretário mas eu queria antes de mais nada mais uma vez agradecer ao deputado pela iniciativa de criação inclusive da frente e pela priorização do sistema de transporte ferroviário concordo com o que ele falou a questão da logística do transporte de carga realmente chama atenção o maior exemplo que a gente tem é o investimento recente do Guarujá Santos também levou 100 anos e custa 100 bi saiu 100 bi não 7 bilhões saiu exatamente pela importância do porto de Santos se fosse só a questão do transporte de passageiros estaríamos literalmente havendo navios até hoje mas eu queria ressaltar primeiro do estrangulamento do sistema de transporte de passageiros aqui do município e da região metropolitana todas as vias estão plenamente congestionadas você viu hoje a Avenida Brasil um exemplo você vê a Dutra você vê a Via Light você vê a Linha Vermelha enfim todas as vias expressas aqui do Rio de Janeiro da região metropolitana está no limite do limite e constantemente a engarrafamento então é natural a prioridade de transporte de passageiro aqui da região metropolitana é ferrovia recuperar o sistema da supervia e fazer essas obras complementares que não foram concluídas na linha 1 e linha 2 no metrô quer dizer principalmente na linha 1 então linha 1 e 2 então é isso a gente tem que fazer quer dizer a CPI foi extremamente importante porque ela ela apontou caminhos ela fez diagnóstico preciso da situação que se encontra a malha ferroviária e deu a sociedade elementos para a gente cobrar do poder público o poder público ao qual a CPI cobrou não está respondendo e nele se inclui o próprio governo do Estado próprio governo do Estado então é fundamental para a gente essa luta pelo transporte ferroviário a questão eu queria perguntar aproveitando a presença do órgão de planejamento do Estado e o órgão da Secretaria como gestor efetivamente em relação a Barão de Mauá consta consta do contrato de concessão aço primeiro foi transferido ao Estado do Rio de Janeiro toda a malha ferroviária inclusive o Complexo Barão de Mauá integrando isso o Complexo Barão de Mauá faz parte também da concessão do Estado para supervia está aqui se você pegar o contrato assinado está lá Barão de Mauá toda a especificação do Complexo ali e agora um protocolo de intenção de estudo tal entre o governo federal e município eu queria saber de forma concreta de forma objetiva além do contrato o Estado praticou algum ato de devolução à união desse complexo porque assim como Barão de Mauá você tem gente dentro você tem São Cristóvão você tem todas as estações que naturalmente foram transferidas então eu queria saber até mesmo para dar alguns passos a posterior se efetivamente tem alguma iniciativa do Estado no que tange a devolução disso para a união Bom vamos lá Secretaria de Planejamento se souber responder se não souber eu passo para o transporte se não souber responder eu vou perguntar ao secretário porque eu acho que a resposta a pergunta é absolutamente pertinente sim eu só queria aproveitar eu vou realmente passar a questão pontual do contrato para o Douglas acho que ele teria mais eu só não queria deixar passar a oportunidade em cima também do que foi falado me permita presidente pelo nosso representante ali também Osboa a respeito dessa metodologia do plano estratégico que já foi citado aqui eu achei muito importante essa colocação de que todos os entes todas as representações da sociedade civil e das esferas do governo participem desse plano e eu tinha citado aqui de que estamos numa fase de devolutiva entre os órgãos setoriais do governo mas nunca esse plano pretende se terminar aí pelo contrário nós estamos com exatamente o projeto de ir então aos municípios e ouvir todas as associações de classe e representatividade para que tenhamos esses insumos compondo o plano essa primeira fase é uma fase interna de governo mas a perspectiva e a realidade se impõem nisso de toda a pessoa mas aí passaria sem mais delongas aí para ver se Douglas passou repassa posso passar de volta vou fugir de novo pela tangente da central mas é uma é uma área de propriedade da central se não me engano ele tem não sei quais são as áreas especificamente mas eu não tenho essa resposta imediata se eu me perdoe mas eu acho que em reuniões internas eu já tinha levantado isso o senhor tem absoluta razão se esta é uma área sob concessão se é sob concessão está sob a gerência do Estado então o Estado em tese tem que falar se houve um protocolo de intenções e o Estado não falou no protocolo de intenções eu suponho que eu vá falar quando houver transferência porque se vai ter transferência você vai sair de um lado e passar para o outro como é que aquele que detém o poder do que foi transferido não fala nisso então essa questão importante da gente levar ao próprio secretário para que ele nos diga o que ele está imaginando porque em 90 dias os estudos da Prefeitura se concluem eu não sei se nesse grupo de trabalho lá da Prefeitura tem um Estado também sendo representado porque a União quando faz a transferência se tem um ente intermediário esse intermediário de alguma forma tem que dizer assim pelo menos dizer assim sim mas tem que dizer alguma coisa pois é essa discussão vem sendo feita há muito tempo eu digo que eu não tenho essa informação agora eu sim ela existe essa discussão vem sendo realizada ok mas eu estou dizendo só que a pergunta é pertinente absolutamente pertinente o Cavaleiro não sei seu nome Paulo Pires Paulo Pires por favor já boa tarde eu vim falar sobre um aspecto que é muito pouco abordado quando se fala do trem que é o aspecto econômico do trem na região eu sou presidente da associação comercial dos lojistas de Bangu e sofro um impacto tremendo pelo mau serviço do trem o trem traz para nós tanto o funcionário como o cliente o trem naquela região na região toda e não só Bangu como Bangu Campo Grande Santa Cruz e todos os demais bairros vizinhos ele é artéria ele é artéria que leva as pessoas e que traz o dinheiro então se fala muito não tem acessibilidade não tem isso não tem aquilo isso é visível isso a gente vê mas a parte invisível que não está se vendo é o desemprego que está acontecendo na outra ponta por conta desse mau serviço é o desemprego que está acontecendo em toda a região por conta desse mau serviço e é uma região de extrema importância dada a arrecadação de imposto violento que está diminuindo e diminuindo e às vezes não se sabe por que procura um aspecto procura outro e o trem vai passando ali de fininho sendo um dos causadores também desse problema então eu vim me colocar aqui como sendo um setor que está de olho está acompanhando está presente e quer ajudar e quer participar tá bom muito obrigado eu agradeço Paulo eu acho que a sua abordagem é absolutamente pertinente porque cada estação em si ela é um polo de desenvolvimento econômico e social na medida que essas estações são abortadas diminui a renda diminui o emprego nessa matéria ontem lá de Salvador não sei se o senhor viu viu essa matéria da televisão um dos entrevistados era um dono de uma peixaria ele perguntou assim para quem que eu vendo o meu peixe hoje aqui tinham milhares de pessoas que passavam diariamente não tem mais ninguém o Hélio viu a matéria exatamente na linha que o senhor falou invisível mas extremamente importante muito boa abordagem o último orador não escrito que eu escrevi a revelir é o nosso deputado federal ele vai dizer que não é no momento mas é no coração por favor primeiro eu pedi desculpa a todos vocês e alguns companheiros já sabiam que eu ia chegar atrasado porque eu tenho outra demanda e eu tinha uma reunião com o criminalista Nilo Batista não vou ser preso não pode deixar é porque a gente está discutindo essa questão do projeto da saídinha e eu como negro a gente está voltando o tempo do Lambroso entendeu um dia que vocês quiserem a gente pode conversar sobre vocês então eu tinha uma audiência eu e vários companheiros estou ouvindo de lá primeiro o companheiro Antônio Carlos protocolou lá no gabinete do deputado que eu tenho o maior carinho e quero dizer que para mim é um dos maiores deputados estaduais que nós temos aqui e não é do meu partido quero deixar isso bem claro porque se há uma pessoa que conhece o orçamento e tem uma sensibilidade social é o deputado que está aqui junto conosco e presidindo essa comissão nós protocolamos dentro de um de um olhar de um olhar da sociedade porque esse movimento nosso por um trem movimento ela tenta trabalhar um pouco o que o companheiro Arthur acabou de dizer Arthur não vai resolver problema de transporte passageiro no Brasil se não tiver uma unidade de todos os setores porque nós estamos falando em pessoa pobre nós estamos falando de pobreza só anda de trem aquele pobre e todo mundo na cidade do Rio de Janeiro que é da zona oeste ou da zona norte um dia necessitou do trem um dia na tua vida necessitou do trem eu sou o homem que cheguei hoje hoje com 62 anos de idade estudei e trabalhei dentro de um trem e depois sou ferroviário então quero dizer um negócio sentido porque se nós não tivermos esse entendimento e a fala do empresário Paulo demonstra isso demonstra que a gente precisa chamar todos os entes para discutir e eu fico triste e aproveitar a representação do nosso governo do estado que o nosso governo do estado não sabe nem nos usar nem nos usar sabe e é o que venho do movimento social e do movimento sindical porque tem vários momentos que nós vamos ter que fazer alianças porque o que está acontecendo é que não existe projeto para supervia eu sou eu fui presidente do sindicato onde nós transportava um milhão e duzentas mil pessoas eu sou da crise do final dos anos setenta e nos anos oitenta eu trabalhei nos trens de reforma da série cem e vários aqui trabalharam que estão aqui nessa reunião trabalharam junto comigo lá na oficina de São Diogo então que eu estou dizendo isso porque primeiro esse movimento nosso a gente está descendo a cada município e discutindo com a sociedade para saber qual é o anseio explicando primeiro sem vender ilusão sem vender ilusão por quê? porque nós entendemos que o governo do estado não tem condições econômicas de ficar qualquer empresa que pegar aqui vai querer lucro o nosso lucro é social é aquilo que acabou de falar o empresário o trem não pode ser só para levar a pessoa para o trabalho e trazer para o trabalho o trem é para tudo é para a escola para a educação entendeu e assim sucessivamente foi criada uma cultura que era mais ou menos só para levar para o trabalho entendeu e voltar para casa ponto é o contrário hoje está aqui a maioria aqui é ferroviário então não adianta a gente enganar eu podia fazer uma pergunta para vocês por que o trem só pode ir a 35 km por hora se ele pode ir a 80 quantos bolsões de lama tem na supervia quantos durmentes podres estão hoje na supervia duvido ninguém sabe então não adianta por isso que essa comissão ela tem um papel fundamental porque o diagnóstico já foi feito com as duas CPIs não precisa a gente ficar falando mais em diagnóstico a gente quer solução agora os diagnósticos já foram feitos já mandaram por todo o tráfico nosso os deputados fizeram um excelente trabalho eu li as 165 páginas que é entendeu o último relatório todo ele eu li o último processo da ação entendeu da procuradoria daqui do estado com a procuradora Luciane que dá uma aula de ferrovia então tudo com ferrovia que cai na minha mão eu li porque eu não gosto do achismo eu não gosto do eu acho então nós temos que se aliar só quem tem condições de botar dinheiro se chama-se governo federal agora não nesse modelo que está aí de gestão esse modelo de gestão que está aí é falido porque hoje a gente vê pela imprensa todo dia vai ter 120 dias para mudar de gestão para quê? para o cara chegar daqui a seis meses e dizer que assim nós não temos condição de ficar porque não dá lucro é isso agora essas discussões não tem participação popular acabou vamos vamos a gente está no século 21 a sociedade tem que estar presente porque eu sou eu também sou contra achar que a academia e eu sou da academia sou doutor só achar que a academia vai resolver o problema que não vai resolver poma nenhuma porque se você abrir lá tem um montão de boxinho vai sair um montão de projetinho e se bobear o cara nunca andou de trem porque mandaram ele fazer o estudo e ele vai fazer então a gente a gente precisa ter uma participação está aqui o presidente do nosso sindicato de governo da central do Brasil o companheiro índio está aqui acompanha mora lá em Magé na primeira ferrovia desse país está aqui os companheiros engenheiros todos eles responsáveis companheiros ferroviários também que estão aqui são engenheiros ferroviários nós diferente de alguns que querem vir para essa discussão porque querem botar sua empreiteirazinha ou querem botar seu grupo de consultoria nós não queremos nada disso nós não queremos nada disso queremos estar fora dessa discussão agora a gente quer discutir um projeto sim que tem início meio e fim não dá para a gente ver hoje construindo Gávea entendeu o metrô da Gávea ou a estação da Gávea vocês já entraram numa estação de Madureira e já ficaram embaixo do viaduto na estação de Madureira que vergonha estou dizendo porque eu moro em Bangu eu pego trem as pessoas pô meu deputado eu digo para mim falar de trem eu tenho que falar de tem que andar de trem pomba vocês já pararam numa estação de Padre Miguel como é que é vocês já pararam numa estação de Camará é uma vergonha quando se fala em roubo de fio Paulo é vergonha quando se fala em roubo de fio quando nós aqui na minha época é pouco recente nós tínhamos mapeado todos os ferros velhos que comprava todos a gente sabia na baixada quem comprava e quem não comprava porque a gente tinha um grupo de policial ferroviário que sabiam mapeavam hoje eu desafio vocês vocês saírem comigo aqui só não pegar o telefone vão comigo em Diodoro que a gente vai ver quantos carros estão parados da polícia que é do batalhão ferroviário quantos carros estão parados agora agora porque ontem eu passei por lá porque eu faço minha caminhada eu faço isso todo domingo eu subo ali o viaduto dá uma olhada e vejo quantos carros da polícia estão parados ali é isso roubo de fio porque não tem planejamento nenhum quantos PMs você vê nas estações nós fizemos uma reunião recentemente agora só com mulheres Paulo só com mulheres usuárias todas elas não tem segurança nenhuma as estações nossas não tem iluminação à noite são coisas concretas são coisas concretas que a gente quer verificar se você pegar hoje qualquer companheiro nosso ferroviário que está no trecho e que sabe o cara sabe quando o trem balança o que está acontecendo naquele exato momento então essa comissão ela tem um papel que é fundamental desculpe a expressão é cuidar do povo humilde e do povo pobre porque o povo pobre hoje só está pegando o trem porque não tem alternativa porque se tivesse não estaria pegando o trem você sabe o que é sair de Magé e chegar ao Rio de Janeiro dependendo do trem Guapimirim nós deveríamos aqui Paulo sabe o que a gente devia estar discutindo aqui por que a gente não está ampliando a nossa malha para Itaguaí que é o lugar que mais classe porque tem um polo industrial que não tem um transporte público que é o polo industrial de Santa Cruz e está a linha lá está a linha tem linha a gente deveria estar discutindo era isso aqui mas a gente está com tanto retrocesso que a gente ainda tem que ir para o básico e está aqui um das pessoas duas das pessoas aqui entendeu que fizeram o trecho do Barrinha a chuva a penúltima chuva que caiu caiu as barreiras todas de Paulo de Fronten Mendes cadê nós não temos direito nós temos direito a passagem nós temos dois dois horários de passagem do Barrinha que poderia a supervia a central poderia estar fazendo esse trabalho eu estou dizendo isso porque tem uma gana a desinformação é muito grande o usuário que está lá entendeu ele ele não está na grande discussão nossa ele quer o trem dele no horário ele quer saber que ele vai chegar seis horas da manhã está seis horas marcado o trem vai sair seis horas entendeu e assim sucessivamente então assim Paulo acho que a gente precisa e aí com a tua capacidade que é muita a gente precisa sem emoção sem nada qual é o projeto qual é o projeto para a supervia vamos discutir isso qual é o projeto não existe projeto é mentira daqui a pouco vai ter um grande acidente aumentou os horários melhorou mas o que melhorou de via que é o central o central hoje é via meu amigo o central não tem material rodante eu era de uma oficina onde fazia os frisos não tem mais não se faz mais friso do trem então assim há uma dificuldade enorme hoje dificuldade enorme você não tem sabe o que é o central quando um trem chega no final de terminal tem que ter uma turma só para cuidar da pequena varia nós tínhamos isso em todos os terminais nossos isso é coisa simples coisa simples porque nós não temos mais porque nós não temos funcionário então então quero assim aproveitar é se vocês quiserem nós temos uma próxima reunião nossa do trem por um trem movimento vai ser agora na leopoldina sábado sábado na leopoldina nós estamos lá 10 horas da manhã discutindo com o povo entendeu daquele ramal nós estamos lá discutindo com eles mostrando entendeu o que que a gente pode fazer junto acho que a gente tem é que vou voltar de novo o meu sonho é no mínimo que a gente consiga voltar até um milhão de passageiros por dia mas com qualidade então Paulo quero assim já está no teu gabinete mas está protocolado onde nós entendemos que essa luta é uma luta em conjunta de todos os companheiros que estão aqui entendeu todos entendeu todo mundo tem que estar conjunto nessa luta essa luta não é de A, B, C ou D é de toda a sociedade entendeu das entidades como num todo quer dizer cada um pode representar um pouco e a gente movimentar agora é central hoje nós precisamos ter o governo federal nessa discussão se o governo federal não vir para cá é mentira tudo que nós vamos fazer não vai dar em nada porque quem tem dinheiro é o governo federal sabe o que vai acontecer vocês estão discutindo aí é barão de mal ah ótimo todo mundo sabe que é a minha posição sabe o que vai acontecer o governo federal detém hoje é 9 bi né Paulo 9 bi né só de juros da dívida sabe o que vai aparecer vai ter um acordo vai entrar na dívida vai entrar na dívida barão ou vocês têm alguma ilusão ou vocês têm alguma ilusão governador vai ver lá o montante que ele tem meu amigo o que que eu posso abater eu posso abater isso aqui então vou abater então por isso que o movimento de barão tem que estar muito mais forte muito mais forte porque vai acontecer isso isso está acontecendo está acontecendo nas ferrovias de carga aconteceu na ferrovia não está acontecendo não aconteceu agora na questão do metrô da estação de na estação de da gávea não vai não ampliou-se a concessão em nome do dinheiro que vai botar lá e eu estou dizendo isso é é é muito triste porque essa casa aqui fez um grande trabalho as duas CPI foi um grande trabalho que foi feito só que hoje a gente tem que pegar as resoluções que foi tirada da CPI e transformar isso em coisa concreta para a sociedade e que nós não temos a sociedade hoje não adianta ficar com notinha que vai aumentar ali que vai aumentar isso aquilo outro porque não vai aumentar isso vai enganar para quem não é do sistema então a gente precisa aproveitar isso aqui quero dizer os representantes do estado nós estamos aqui para salmar com vocês nós não estamos aqui em luta ideológica cada um tem o seu lado ideológico mas nós temos que somar o esforço para fazer com que essa população entendeu que tem a necessidade do trem passe a usar obrigado Paulo eu que agradeço a tua intervenção dizer que todas as reuniões da frente você está previamente convidado a participar e eu tenho procurado mostrar quando o tema é transporte e eu converso com os dirigentes dos executivos quer ser estadual ou municipal que não tem saída não tem saída para a organização da mobilidade da região metropolitana desestruturando o sistema ferroviário se alguém imagina que vai construir mobilidade na região metropolitana tem que recuperar o nosso sistema ferroviário não é isso ou aquilo é só isso é só isso 350 mil passageiros por dia transportados com péssima qualidade e com risco não é volume de passageiros para estar sendo transportado por ferrovia o Carlos Santana o diz muito bem os municípios que estou botando no plural com raríssimas exceções não assumem a importância do trem para o seu município não assumem como o senhor bem aqui colocou lá em Bangu é como o trem fosse algo que passa em terra de ninguém os prefeitos no plural de todos os partidos políticos sem exceção não assumem a importância do trem para o seu município um dois a união com o presidente de todos os partidos políticos vem não só no Rio de Janeiro como no Brasil inteiro querendo sempre estadualizar e ou municipalizar o drama do transporte ferroviário o que cria uma impossibilidade total o que a gente vê com o passar dos anos são essas questões serem empurradas com a barriga porque o tempo se encarrega de inviabilizar a culpa não é de um e passa a ser de todos então eu acho que tem razão o deputado e já tínhamos conversado também com o nosso ex-secretário de transporte de Japeri que é um defensor desse tema tem que trazer a união para essa conversa pelo seu poder econômico financeiro mas porque não tem desenvolvimento também do país que não passe pelas mobilidades urbanas nos diversos entes federativos então a gente está na sexta-feira o presidente da CBTU teve no Rio de Janeiro teve uma reunião informal informal e perguntaram a ele porque que eles não pegam o sistema de novo aí ele falou assim vem cá eu não sei nem eu não sei nem quantos quantos turmentes podres tem o que eu posso fazer é montar um 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 convênio com o Estado para a gente esse convênio do Estado fazer isso tudo então eu quero propor a comissão que a gente convide o presidente da CBTU para vir aqui ele tem disposição de vir ele vem aqui para conversar com a gente com o maior prazer será o próximo convidado sem dúvida nenhuma porque exatamente eu quando você não tinha chegado ainda eu disse que a tentativa seguinte além de falar com o secretário de transporte do nosso Estado é tentar falar com o ministro de transporte porque para botar o ministério de transporte também a par do que está acontecendo aqui para ele também assumir essa vertente porque vejam só a F118 ela está no PAC mas o de passageiro não está o de passageiro não está e poderia estar também que seria um sinal importante nessa direção então esse esforço coletivo coletivo eu julgo bastante importante porque se cada um de nós ficar gritando sozinho não tem eco se a gente grita coletivamente passa a ter eco quanto mais instâncias estiverem mobilizadas falando do mesmo tema melhor pode ser que uma instância aborde mais um problema a outra aborde mais outro mas todos em geral estarão falando sobre transporte ferroviário e canto nós acho também sob o ponto de vista crítico ao Estado a gente levou uma década para criar a instância metropolitana é um da década ela está criada mas eu não vejo a instância metropolitana do Estado se reunir agora a mente acabou de definir como prioridade dos recursos que ele tem fazer pavimentação de rua é importante evidentemente que é mas não é o dilema metropolitano e pavimentação de rua é ótimo porque ajuda aquelas comunidades mas é ótimo em período de eleição para dar voto então é uma uma falta de estratégia absoluta do que que é do que que é importante e isso é o o ente metropolitano que tem um conselho em que os prefeitos tem assento mas que tem assento não é conselho consultivo não é deliberativo então eu acho que está tudo fora do eixo tudo fora do eixo o companheiro não o fez por picardia o senhor que é do mesmo partido do prefeito eu o sou eu tenho idade para ser pai dele eu penso transporte diferente dele o senhor já foi filiado a partido político não um dia se o senhor for o senhor vai ver que o partido político é um saco de gato tem tudo ali dentro nasceu santona é assim a gente não a gente não é tudo alinhado hegemônico sobre a compreensão das demandas da sociedade senão a gente seria um partido totalitário bom mas é só para para dizer que sempre que posso eu tento mostrar que o caminho melhor para o transporte público metropolitano está longe de ser perseguido pelos gestores bom aqui teve uma fala também sobre a foi no meu ele fica triste que eu de meu presidente do CREA mas fazer o que falou sobre a linha 3 que os interesses dos ônibus e etc nem os interesses dos ônibus hoje são mais pretexto porque os ônibus hoje em dia também já perderam todas as suas forças por falta de interesse perderam de graça e perderam por falta de de interesse e hoje a gente vive um momento diverso né essa reunião dessa frente ter aqui 30 40 pessoas é uma efeméride porque eu já experimentei e fui a umas duas ou três audiências públicas sobre orçamento em municípios tinha menos do que sobre um orçamento menos do que tem aqui hoje e na e nas sedes regionais porque o orçamento público ele é tão distante da população que ela sequer é capaz de entender o que que é esse orçamento público cheio de de letrinhas e de sedes eu já ouvi já fiz audiência pública sobre orçamento público e falar em PT e as pessoas estão achando que eu estou falando do partido dos trabalhadores quando eu estou falando de programa de trabalho parece brincadeira mas é a realidade a a rede ela é ótima para comunicação geral mas difícil para você aprofundar alguma coisa para terminar o que o nosso deputado quis dizer sobre a dívida do estado é que uma das hipóteses de abater da dívida é você descontar da dívida aquilo que seja um ativo do estado por exemplo por exemplo a nossa Petrobras ela é a maior devedora do estado ela tem 14 bilhões de reais inscritas em dívida ativa é a maior devedora do estado a segunda maior devedora é a ex-refinaria de manguinhos com 11 bilhões é um ativo do estado é a dívida ativa é ativo então o estado pode negociar abater esse ativo outro exemplo o estado tem a receber da união desde 2020 em 17 parcelas de 140 milhões aproximadamente 2 bilhões e meio de lei candir isso é um ativo na área da leopoldina eu não considero que seja um ativo porque no fundo já é da união está concedido mas não é um ativo por isso eu não estou ainda ainda preocupado mas não é um ativo do estado só para poder para falar dela não ficar não ficar solta porque eu entendi o que eles quis dizer e o senhor que é o engenheiro da Petrobras eu acho que a sua inserção ela foi oportuna porque a contrapartida que o Haddad quer dos estados para abater o percentual do juro não sei se o senhor estava aqui quando eu falei dos percentuais do juro de cair para 4 3, 2,5 2 é exatamente investir em ensino médio e por que investir em ensino médio segundo o Haddad e ele tem razão se você tem um plano estratégico de desenvolvimento econômico para o Brasil de retomar os investimentos você precisa de mão de obra qualificada para operar esses investimentos que serão alocados e precisa de mão de obra qualificada e o ensino médio é quem fornece essa mão de obra qualificada então a sua fala é oportuna e por isso também cabe na própria Petrobras porque afinal de contas ela também além de poder investir nas suas qualificações com dinheiro de ROE de participação especial ela tem 14 bilhões de dívida ativa com o estado do Rio de Janeiro então acho que a gente já fez esse panorama como o desdobramento virá as sugestões que o Hélio encaminhará para a gente dar destino as mesmas se o movimento se o trem movimento quiser mandar alguma sugestão para a gente encaminhar a gente também encaminha vamos convidar para a próxima oitiva o presidente da CBTU vamos convidar dizendo o que é que vamos conversar a secretaria de transporte mas com um tema claro para se vir preparado sobre ele planejamento está convidado sempre será reconvidado também e também dizer uma coisa olha só município tratado da Leopoldina porque se não for tratado da Leopoldina eu tenho que chamar todos os municípios sem exceção porque o Arraes como eu falei aqui na inicial eu tive com ele no dia 13 de março eu estou esperando os tais 90 dias para o grupo de trabalho botar alguma coisa concreta na mão dele foi o prazo que ele me deu a contar de 13 de março mas convidar nunca é demais essa frente parlamentar ela não é uma CPI ela não convoca ela convida nossa atribuição nós não podemos trazer ninguém aqui sob vara uma CPI você convoca só tem uma alternativa vem ou vem aqui não aqui se convida mas então precisamos tratar desse tema da supervia com o máximo urgência possível e será esse o tema da nossa próxima reunião que eu vou combinar a data ainda primeiro conversando lá com o secretário que esse será o tempo então agradeço a presença de todos e todas e dou por encerrada hoje a nossa audiência muito obrigado e aí e aí